salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo rapaziada vocês estão vendo aí que eu não tô conseguindo postar vídeo todos os dias pode ver que às vezes tem um dia na semana que fica sem vídeo mano então pode ser que daqui pra frente vai ter mais dias sem vídeo eu vou fazer o possível pra não acontecer isso mas eu tô avisando vocês que pode ser que talvez vai ficar mais aí de dois dias sem vídeo porque eu não tô com muito conteúdo por causa que eu não tô mais pegando moto de cliente pra preparar aqui então tá difícil de achar conteúdo mas eu vou tentar trazer pra vocês o máximo de conteúdo que eu conseguir rapaziada então eu quero que vocês comentem aqui embaixo que tipo de conteúdo que vocês querem que eu trago né vocês sabem que a gente tem o dinamômetro ali ó então tem bastante conteúdo que dá pra gravar com o dinamômetro tem a cv300 aqui que já tá parada não ligou elas há dias e tem as motos aqui do bololô que logo vai sair o pega do bololô mas o vídeo de hoje eu trouxe rapaziada a minha moto nova como vocês sabem que é pra quem não acompanha no instagram instagram vai tá aparecendo aqui em cima certo pra quem acompanha no instagram já sabe praticamente que moto que é e eu vendia esse vídeo comprei uma moto nova rapaziada então eu só tenho que agradecer primeiramente a deus e segundo agradecer a vocês meu inscrito que se não fosse por vocês eu não teria chegado aonde eu cheguei então primeiramente vem aqui agradecer e você que tem um sonho rapaziada não desista do seu sonho corre atrás e vai na busca então fica com a minha moto nova rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Rapaziada, então essa é a moto nova do canal e minha também pra mim curtir a moto O que você achou da moto japonês? Top de linha Top de linha Quem que achou a moto? Hã? Quem que achou a moto? O que acharam da moto? Quem que achou a moto? Ah, quem que achou a moto? Japonês do Aracate Fomos buscar lá na cidade de Ourinhos Pô, teve um cara que viu nós lá e mandou um salve pra ele, mano Esqueci, mano, de mandar um... Esqueci o nome do cara, mano Da onde que é? Lá de Ourinhos mesmo É? É? Também não lembro não Puta, eu não lembro o nome do cara, o cara pediu um salve, mas... Vai me desculpar, mas eu esqueci o nome, mano Falando de corrida É Então, rapaziada, tá aqui a moto, ó É uma S1000R Aí ele falou, mas você tava com a Naked e trocou por outra moto Naked Mas, rapaziada, essa aqui é braba É a Naked mais forte, né? É uma das Naked mais fortes na categoria Mil, mano É a Naked mais forte O bagulho é brabo, rapaziada, ela tem... sei lá quais cavaleiras que tem esse bagulho É só vocês comentarem aqui, deixar o like, compartilhar o vídeo, que não é passando dinamômetro, né? Aí a gente vai descobrir quanta... Eu queria passar agora Agora? Mas nesse vídeo aqui, não Nesse vídeo aqui vai ser o vídeo só da apresentação Vai passar hoje, então, ou solta amanhã? Pode ser? Pode ser, mas isso se der 10 mil likes nesse vídeo Fechou 10 mil likes eu solto amanhã mesmo, senão eu solto com 10 mil likes daqui a um mês, dois meses, não sei Rapaziada, comenta aqui o que vocês achou Moto nova, moto da hora, mano A moto é top Vamos dar aquela ligadinha pra vocês verem, né? Parou aí Vai, liguei pra nós aí, Herakaki Não sabe ligar, só roda a chave Aí, tá indo Tem que falar algum código pra ela Fala assim Ligar e aperta o botão Mercedes Funcionar Mano, mas não é Mercedes, é BMW Aqui, ó BMW Bled W Aí você aperta o botão pra baixo É quase igual a sua, lá Pra baixo? Pra baixo, é Eita, motor barulhento Vai de motor barulhento aqui mesmo, ó esse, ó Aí, rapaziada Você vai aumentar com a torrinha, ó Ó Ó, rapaziada Rapaz, baú e corta com 12 mil, rapaziada Vocês viram que ela tá com um barulhinho meio estranho? Eu já pesquisei Esse barulhinho aqui É o acionador da corrente de comando Ele é um acionador hidráulico Então, esse barulho às vezes fica Eu vou ter que desmontar aqui Arrancar tanque Vou desmontar tudo Vou arrancar E Dar uma pressão na mola ali Não sei o que vai ter que ser feito Vou arrancar e vou resolver esse probleminha Né? Você viu que ela faz um barulhinho tipo Um rabo da cascavel? Faz Eu já pesquisei É esse bagulho do Mas aí não é dar um jeitinho Não, daqui não é dar Só não dá jeito pra morte Tipo, o resto Não é dar um jeito Então, rapaziada Essa daqui é a moto nova, mano Não curti a moto ainda Peguei a moto ontem Ontem eu não postei um vídeo do YouTube Por causa disso Que a gente tava em Ourinho Chegamos tarde Fala pra galera O que aconteceu no meio De toda essa caminhada japonês A gente tava indo levar CB1000 Pra trocar e pegar essa moto A gente Eu tava falando pro Rick Eu gosto de ter história pra contar Né? E essa moto aqui A gente teve Teve história pra contar Essa moto vai ter história, rapaziada E eu quero ficar com ela Um bom tempo, hein, mano Vai ter história pra contar Explica pra galera A gente foi parado na base Da Polícia Federal Quando tava indo pra Ourinhos E deu problema Deu problema, rapaziada Por que que deu problema? Vocês sabem que a CB1000 Eu tava envelopando ela Metade e metade Eu tinha passado documento Dela pra Fantasia E a última cor que tava Envelopada era rosa Mas como eu ia entregar a moto Eu tinha combinado Já de vender, trocar Eu troquei a CB1000 Nessa moto aqui, né? E como que eu ia entregar A moto rosa? Tinha eu envelopando a minha aqui Entreguei a moto E na verdade Eu tava em entregar a moto, né? Porque eu falei assim Chegar lá o cara Escolhe se ele vai querer Continuar com a Fantasia Ou se ele vai optar Na hora que fazer a transferência Mudar a cor de novo E no meio do caminho Indo, tudo feliz Todos os KAS1000 Os policiais Rodoviária Federal Foram nós E viu que o documento Tava a Fantasia A moto preta Aí começou Ah, pisca pequena Retrovisor não pode Relivador da placa Não pode E não sei o que Bloqueou o documento Puta que pariu E nós já No meio do caminho Pra ir pra lá Ó, o policial O policial falando assim Galera, desse jeito Ó, essa lâmpada aqui A lâmpada de LED Mano, também Não pode Aqui vai ser uma multa É Ó, retrovisor aqui Vai ser outra multa Ó, esses pisos aqui Não pode É outra multa É Aqui o eliminador de rabito Aqui Não pode Vai ser mais uma multa Outra multa também Rapaz E o que mais aqui Eu vou aprender a moto Porque não tá na cor correta O veículo Falou que ia prender a moto Os caras iam prender a moto Falei Puta Falei Tô levando a moto Pra trocar E os caras vão prender Minha moto Bicho Foda, né Rapaziada Infelizmente Ele não prendeu a moto Ele só bloqueou o documento Porque hoje em dia Não prende mais o documento Não reconde Só da baixa Bloqueia o sistema E já era E rapaziada Ele falou assim Ó, pra você desbloquear Você vai ter que botar a moto Toda original de novo Que da péssima Esse cara ligou a moto Lá embaixo Não sei que moto que é não Sei que já botou pra arrombar Lá lá Tá botando pra arrombar Então rapaziada Ele falou que nós Tinha que fazer a moto Envelopar a moto de novo É O caminato Foi voltar a moto inteira Original Desde as lâmpadas Tudo Pisca É rabeto original Ele queria o zóio de gato Tudo Queria a lâmpada da placa Queria tudo Tudo a moto original E a moto fantasia Tudo Então o que eu fiz Eu cheguei lá em Ourinhos Levei numa oficina Paguei todo o trânsito Pro cara fazer Os caras trocou tudo Mas deixou a moto original E faltou só a parte de equipamento O que a gente fez? É galera A parte original A gente deu um jeito lá em Ourinhos Em umas 3, 4 horas Resolvendo Resolvendo Aí faltou deixar a moto fantasia Isso Pra poder desbloquear o documento Mas por que que não é fez? Aí Vamos deixar o videozinho Que eu gravei na hora Rapaziada Tudo quanto é tipo de veículo De acordo com o projeto do cliente Olha aí galera Fazemos uma CB1000 aqui na hora O cliente pediu Falou Eu quero fantasia Eu preciso de fantasia Porque o guarda me multou Então estamos fazendo na hora Na hora Rapaziada Acabamento top Aracar Envelopamentos Aí ó Autogiro ajudando a gente aí Estão envelopando a moto aí Estilo fantasia Porque o policial pediu para deixar Fantasia Fechou rapaziada Se vocês precisarem de envelopamentos aí É só ligar pra gente Fechou? Aracar Envelopamentos Valeu Então rapaziada Vocês viram o video aí Vocês viram o que nós fizemos Mano Nós foi numa Numa Logo de adesivo Lá Numa Numa logita Numa gráfica Foi numa gráfica Numa log de adesivo Os caras que deu uns retai pra nós Nós estávamos colocando tudo Aí falou Vamos lá O Aracar que dá uma risada E eu dá uma risada Eu nunca ri tanto Colando adesivo na minha vida Eu falo Aracar que isso não vai dar certo Vai dar bosta O cara Por isso ela vai olhar pra nós Cara Fala Mano Você está me tirando Fala Mano Chegou na base Rodoviária O policial olhou a moto Qual que foi a reação dele? Ele olhou sim a moto Sim Ele olhou de louco Mas graças a Deus Deu certo Ele liberou a moto Liberou a galera Porque assim Uma dúvida aí Que o pessoal tem A moto estava fantasia Quando a moto está fantasia Ela não pode ter cor predominante A pessoa tem que olhar pra moto E não saber que cor que a moto é Não ter uma definição de cor No caso A moto estava preta A maioria A cor predominante Era preta Então realmente estava errada Fantasia se caracteriza Quando não existe Cor predominante A moto Tem que olhar e falar Eu não sei se é amarela Eu não sei se é branca Eu não sei se é vermelha Porque tem várias cores Em proporções diferentes E A gente precisou fazer Um servicinho de Envelopamento Lá no Aracar Envelopamento Sem que vocês viram Aí deu certo Realmente eu pensei Que o policial ia pensar Isso aí Putz Vocês estão me tirando Mas infelizmente Ele tem que fazer Felizmente Ele tem que fazer o serviço dele E aí ele vê que a moto Não está mais Na cor predominante Preta Está colorida E liberar o documento Para isso aí E aí foi o que fez Então rapaziada Essa moto Acho que eu não vou passar Para a fantasia Compensa mais eu envelopar E se der algum melhor É um arranco na hora É um velório Máximo pode ser Que tomar multa Mas isso aí rapaziada Comenta aqui O que vocês acharam da moto Próximo vídeo Eu vou andar com ela Não vou andar com ela Agora na rua Porque a gente vai passar No dinamômetro agora E próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo Passando no dinamômetro E andando na rua Para vocês verem a moto Ah essa moto Também vai ter o quick shift Original Certo Então é Não precisa ficar colocando Você já vai batendo Uma marcha ali O bagulho já vai estourando Dando pipô Só alegria Já dá um toque no Paulinho Já não tem que se levar Ô Paulinho Não, não Eu mandei essas premiões Eu mandei essas premiões Paulinho Que dia que eu posso Estar levando uma moto aí O dia que você vem aqui Qualquer sábado Nós já faz Então vamos remopear Para dar uns 400 por hora Essa moto aqui É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau